O Paulo é uma pessoa muito engraçada, muito feliz, ele tem uma capacidade muito grande de ser feliz com qualquer coisa. E eu não acho que foi amor à primeira vista, foi mais familiaridade, foi tipo, oi, é você, vai ser você. Eu acho que tem tudo a ver Vegas com a gente, porque tem essa coisa do espírito aventureiro, de a gente gostar de viajar bastante. Então, acabou que um olhou para o outro, decidiu que vamos e estamos. Para mim, Vegas é diversão, é um lugar para ser feliz, é um lugar para você esquecer os problemas e deixar a vida rolar da melhor forma possível, do jeito que você sonhou e fazer o que você quiser sem se preocupar com a opinião dos outros e tudo mais.